Bem vindos aí pessoal, eu sou o Eduardo de Bittencourt Meira Flores, vocês estão aí para quem está chegando aí, estão chegando no meu canal aqui, essa aqui é a minha parte do canal de opiniões, né, que tem a parte de gastronomia, vai ter a parte de tecnologia, eu vou agregar tudo que eu gosto aí, né, nas minhas coisas do cotidiano, né, e aqui é a minha opinião aí sobre os acontecimentos aí que tem andado aí pelo Brasil, pelo mundo e aqui no Rio Grande do Sul também, né, para que vocês sabem aqui, tem um conhecimento aqui da nossa pontinha gaúcha, aqui embaixo na parte do hemisfério sul, né, Rio Grande do Sul. Bom pessoal, então começando aí as pautas, né, eu vi, né, eu gostaria muito de entender, saber, né, porque teve esse acontecimento aí, que é chefe da inteligência, né, venezuelana, né, denuncia pagamentos ao PT, cara, então fica meio estranho, né, eles tentam mostrar assim que não tem ligação, mas é muito estranho, né, porque se tu for ver até mesmo aqui, eu digo aqui pelo Rio Grande do Sul, em época de campanha, as únicas pessoas que têm livre acesso, vamos dizer assim, dentro dos lugares onde tem narcotráfico mesmo, principalmente aqui na cidade, eu acredito que nas outras também, é o pessoal da esquerda, você não vê os outros partidos fazendo campanha, né, nas comunidades das quais tem o narcotráfico aqui difundido, porque não é tráfico, aqui no Brasil nós temos problemas de narcotráfico, aqui na América do Sul nós temos problemas de narcotráfico, e esse é um problema que tem em todo mundo, só que, pelo visto, agora foi realmente falado, falar lá, afogar lá, disser que a jornalista lá era uma extremista e não sei o que, de direita e não sei o que, e agora, lá na Europa, lá o cara foi preso e o cara tá fazendo uma delação premiada, inclusive, ele botou a embaixada brasileira que fazia parte do trâmite, vocês tem nação, o que que é isso? Aí vão continuar falando, vão continuar propagando que o bagulho é mentira, vão continuar dizendo que o bagulho é mentira, vão continuar dizendo que é extremismo, extremismo, não, foi um dos caras da esquerda que foi preso e tá fazendo uma delação premiada, entendeu? E agora, por causa disso, vai começar a vir à tona todos os envolvimentos, você pode ter certeza, porque, diferentemente da justiça brasileira, que eu, particularmente, acho que faz parte do esquema, principalmente, quando mais alto escalão lá, eu acho que faz parte do esquema, né, porque simplesmente, ninguém solta um cara do PCC, né, porque solta por acaso, então, nós temos que ver bem como é que é essa situação, porque isso aí, se você for analisar, pra mim, pra mim, mas pra mim, nesse ponto de vista, eu acho que você simplesmente consegue ir juntando as coisas, né, e aí, eu acho que tem uma ligação, as pessoas podem até dizer que não tem, não tem, não tem, a gente tem juízes dos quais o povo paga o seu salário, mas a gente não tem direito a entender as movimentações financeiras de juízes, entendeu? Eles são blindados, então, o juiz, ele muito bem pode beneficiar pessoas da mais alta corrupção, da mais alta marginalidade, inclusive, do narcotráfico mundial, apenas pelo fato de você não saber o dinheiro que entra e sai de suas contas, então, o cara lá, você sabe como é que as movimentações financeiras, tudo é uma questão de influências, justamente, essas pessoas, aqui no Brasil, são pessoas que não deveriam ter as contas privadas, entendeu? Porque são pessoas que podem criar manipulações desastrosas, né, em toda a população brasileira, para beneficiar os maus, para beneficiar bandidos, e do meu ponto de vista, não precisa nem ser um jurista, né, é só ligar os pontos para poder entender o que que está acontecendo, não precisa ser jurista, não precisa, é só você pegar e ligar os pontos que você vai entender as ligações, né, e aí você ter as pessoas que são blindadas, eu acho que ninguém no Brasil deveria ser blindado, entendeu? Principalmente político, político é o cara que menos poderia ser blindado no mundo, a nossa política brasileira só está a merda que está, porque esse bando de vagabundo é blindado, podia que parar de blindar vagabundo e tratar esses vagabundo aí com uma excelência, que é um bando de chinelão, não, entendeu? As coisas vão começar a dar muito certo no Brasil, eles fazem, eles burocratizam, eles atrasam, eles só prejudicam toda uma população por política, entendeu? E outra, eles vivem de demagogia, vivem de hipocrisia, então a maioria deles que estão lá é um bando de mentirosos, que está lá só pelo dinheiro, nunca vai pensar em ajudar o povo, porra nenhuma, essa que é a realidade, né? Essa aí foi minha primeira pauta, entre outras pautas, né, que serão faladas hoje, né, a outra pauta que temos, porra, os artistas estão tudo chorando, fazendo aquela choradeira, agora me vem a Beth Faria, né, e, né, detona a condição do Ancino, o dinheiro, nosso dinheiro foi saqueado, minha filha, ô minha filha, que dinheiro, teu dinheiro foi saqueado, da onde teu dinheiro foi saqueado? Vai trabalhar, tu tá contando com o dinheiro do contribuinte, aí tu vai dizer que nosso dinheiro foi saqueado, não tem nem vergonha na cara de falar isso? Ficaram anos aí mamando dinheiro, ah, eu não preciso de artista, eu preciso de hospital, eu preciso de polícia, eu preciso de educação, agora artista, vai trabalhar pra fazer tua arte? Eu conheço um monte de artista aqui, o que mais tem aqui é artista do Rio Grande do Sul, não tem mesmo reconhecimento, e é muito melhor do que muito artista aí, e não tem reconhecimento, para com essa palhaçada, e tá aí ralando, sustenta a família, o problema é que vocês queriam ser o tetamamário dos milhões, vão ser verdadeiros, vão ser realistas, aí vocês vivem nessa hipocrisia da mentira, que nem aquele banho de artista, ah, não, fica em casa, nem que você não possa trabalhar, com a empregada trabalhando atrás, né, então é de uma canalice, é de uma sem-vergonhice, aí depois o pessoal ainda fica, pô, e tem gente que acredita nessas criaturas, é o que eu acho mais bacana, é que tem gente que acredita, né, mas tudo bem, estamos aí quase encerrando a pauta, então acompanha meu canal aí, porque vai ter assim sempre a minha gastronomia, aquela rápida, prática, tipo assim, o meu negócio, eu sempre trabalhei 20 anos com comida, então é um negócio assim, eu vou lá, não sou muito de mash-mash, não sou muito de frescura, eu vou lá, faço comida, pô, a comida é assim, assim, assado, tu usa tempero assim, assim, assado, né, então tá, acompanha aí meus canais, aí depois pode me acompanhar no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no Telegram, no WhatsApp, e aqui, e falando também, né, agora vamos para a última pauta, a última pauta aí eu tava vendo sobre verdades secretas, né, que vai ter estreia lá pela Globoplay, bom, eu sou um cara que vou começar a comentar direto, aqui na minha parte de opinião, que é minha opinião, não é só minha opinião pessoal, eu tenho minha opinião, todo mundo tem direito à opinião, então tá. Bom, falando assim, sobre a minha opinião, cara, eu vejo muita série americana, né, eu vejo, eu sigo, por exemplo, eu vejo Lay Order, eu vejo Chicago Fire, eu vejo não sei o que, eu já vi todas as séries que tu pode imaginar, vamos dizer, em filmes também, filmes meio séries, tipo assim, tipo, ver o Senhor das Anéis, tipo, ver o Harry Potter, tipo, o Harry Potter eu tô vendo de novo, porque a minha filha gosta muito, e todos esses programas e outros, entendeu, Two of Man, tipo, eu não sei te dizer todos os programas que eu já vi, agora eu tive, eu vi esse aí, o Howard 6, né, depois eu vou fazer um videozinho aí, só falando sobre ele, né, mas o que eu ia dizer, cara, 90% das séries que eu vejo, elas têm um conteúdo, mesmo sendo as séries ruins, e a exposição, mesmo até pros filmes americanos, em relação a sexo, tirando o canal Brasil, né, que tem, e... que nem dava na bandeirada antes anterior, porque o Cine Privé com a Manuela, né, a gente tá quase nessa linha, por exemplo, o que eu tô vendo hoje em dia, eu não sei se é por desespero de audiência, porque os números da Globo, a emissora da Rede Globo era uma emissora que chegava aos 30, 40 pontos de audiência, tinha picos, assim, que hoje não chega, eu vi, por exemplo, no final de semana, eu tava vendo o Hulk, a gente tava com 14, que se pegava a divisão dos outros dois canais, seriam concorrentes, daria 18. Então, eu não sei o que que vem aí pela frente, só que, pô, apelar a coisa e tal, não acho tão bacana, hoje em dia nós temos uma liberdade, eu acho que tem que, o foco tem que ser mais na história, mas eu não sei se eles estão perdendo a cabeça, o que que tá acontecendo, ou se é, tá entrando no desespero, porque antigamente tinha uma relação muito grande ao que eles ganhavam, muitos artistas brasileiros estão saindo, estão indo para os canais, o cara tá fazendo novelas aí, religiosas, né, e tá ganhando salário, de repente salários mais justos, que antigamente eram salários de estrelas, e pelo visto as estrelas brasileiras subiu para a cabeça deles, né, subiu realmente, eles acharem que eles estão acima do povo e da população, eu fico impressionado, essas pessoas que se acham quase deuses, né, cara, tu é um artista, as pessoas respeitam o artista e a arte, mas desce do pedestal, né, e para de contar com dinheiro público, né, que isso aí é uma vergonha, ou nunca ficou tão escancarado e visto por todo mundo, como é que é esse mundo, entendeu, vocês não gostam porque desnudaram, né, a situação de milhões, bilhões, né, que os artistas ganhavam, e muitos inclusive tiveram que devolver, né, um dinheiro que não foi usado para fazer arte, né, foi usado para uso pessoal, né, então o povo brasileiro, o povo brasileiro todo está vendo isso, então não adianta querer dizer que é mentira, é coisa que é um fato, é verdade, então tá, estou encerrando aí minha transmissão, acompanha aí minhas receitas, né, aquelas receitas maravilhosas, né, rápidas, práticas, né, eu vou tentar botar tudo quanto é receita de tudo que eu sei fazer, são 20 anos de experiência na cozinha, eu trabalhei de tudo, trabalhei como cozinheiro, trabalhei como chapista, eu fritava, fazia tudo no tipo de rango, participava de eventos, fazia, tipo assim, nunca tive fudge truck, né, mas eu montava lá todo o equipamento, fazia todo o esquema, né, e participava de eventos, eu já fiz de tudo um pouco, e se for ver aí no meu canal também, vai ter coisa relacionada à tecnologia, eu procuro aí o pessoal que tem um conteúdo muito bom aí, que vem agregar, mas das coisas que eu gosto, quem quiser acompanhar, me segue aí, se inscreve no canal, que daí vai estar aí, aqui é o meu quadro das minhas opiniões, né, então tá, um abraço a todos aí, fiquem comigo e acompanhem o canal, se inscreve aí, que eu garanto que vai ter um conteúdo muito bacana, aqui tá na minha parte de opiniões, né, é só opinião, aqui é só opinião, não tem nada sobre, só opinião sobre as coisas que estão acontecendo cotidiano no mundo, e aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui o que aconteceu ultimamente, foi o quebra-pau lá, que deu aqui, na assembleia lá, o pessoal ontem só voltou a tacar fogo, aí o pessoal tem que ter um pouquinho mais de respeito aí, né, mas fazer o quê, né, então a todos acompanhem, todos vocês um muito obrigado, aí fique com Deus, aí fique com muita alegria e paz aí no coração, vamos esperar aí que venham dias melhores aí pra todos nós, né, não só pra mim, então fiquem, Deus e tudo de bom aí pra vocês, né pessoal, um abraço.